Fala galera, estou aqui com o controle arcade Gênesis Dual, esse controle é do Neidson Miranda, ele comprou comigo aí pelo Mercado Livre e pediu para mim enviar para ele, estou enviando para ele com o tema do Ultimate, Marvel vs Carbon 3, aí eu fiz uma prévia seleção aqui né, dos tons de botões aqui e comando, só que nós vamos testar ele aqui no Street Fighter 5. Aqui está a Páscoa e o outro jogador está parado né, está eu versus eu mesmo né, então. Aí dá para ficar bem fácil mesmo. Bom, é isso aí galera, vou deixar embalar aqui agora, mandar para o Neidson aí que está ansioso aí para estar recebendo o controle e esse controle, como você sabe, é a versão que funciona no Play 4 com DualShock pareado junto. Ele funciona no Play 3 sem restrição, funciona no PC e funciona também no Raspberry Pi. Então, galera precisando aí para entrar em contato comigo, meus contatos estão todos aí na tela aí, nas descrições também. E agradeço a você que assistiu esse vídeo aí. Com mais esse aí galera, aquele abraço, valeu! E aí Se inscreva no canal.